Quem está aqui e não é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que é budista, você que é muçulmano, você que é ateu, você que é à toa, faça um sinalzinho assim com a sua mão. Você que não é evangélico, faça assim, assim, assim. Fica de pé só um pouquinho. Eu não vou lhe constranger, não é esse o meu ideal. Se você não pertence a nenhuma igreja evangélica ou está afastado, fica de pé, por favor. Todos. Tem mais gente. Não tem vergonha não, não vou lhe constranger. Olhe para mim aqui na lente dos meus óculos. Hoje, se Ida Roça Racim, conselheiro do rei da Nigéria, chegasse aqui hoje, ele não seria a pessoa mais influente e mais importante. Hoje, se o presidente dos Estados Unidos da América chegasse neste culto, com toda a sua comitiva, também não seria a pessoa mais importante aqui presente. pastor, por quê? Porque todos dois são membros de uma igreja batista. E você ainda não é membro do corpo de Cristo. A pessoa mais importante aqui nessa noite, depois da pessoa de Jesus Cristo, é você. Nós não estamos aqui reunidos esses quatro dias para olhar os cabelos brancos do Agrimar. nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus e por sua causa. Porque se não fosse por você, a trombeta já tinha ressoado e nós já estaríamos encontrado com o Senhor nos ares. Eu queria que o irmão que está ao lado, à frente, atrás dessa pessoa, ficasse de pé, lhe desse um abraço, lhe desse um bem-vindo. Faça isso agora, igreja do Senhor. Por favor, saia do seu lugar, dê um abraço, dê um bem-vindo a esta pessoa. Isto não é perder tempo, isto é valorizar o maior patrimônio da igreja. O maior patrimônio da igreja não é parede, não é janela, não é som. O maior patrimônio da igreja é alma. Eu me lembro uma certa feita, eu fui num templo na Europa, na igreja de Mude. E uma catedral imensa. Num culto de aniversário, me convidaram para pregar. E eu olhei aquela catedral imensa, e não tinha cinquenta pessoas em pleno domingo. Aniversário da igreja. Eu virei para o reverendo da igreja e disse, pastor, o que está acontecendo? Cadê os membros da igreja? Teve algum problema, algum racho? Ele disse, não, irmão. Não se acontece mais avivamento no nosso país. As pessoas não querem mais servir a Deus. Irmão, eu rodo esse mundo de meu Deus para tudo quanto é lado. Mas eu nunca vi um povo buscar a Deus com tanta vontade quanto o brasileiro. Apesar de toda a sua debilidade, toda a sua fraqueza, toda a sua intempéria, apesar de hoje, a maior parte da mídia digital tem afastado muito crente de ir ao culto. e olhe que eu tenho uma agência de publicidade digital, hein? Estou falando de conhecimento de causa. Escute. não deixe as coisas te afastar da presença de Deus, não. Não deixe os pecados dos outros afastar você da presença de Deus. Eu me lembro, recentemente, eu fui pregar em Maringá e um irmão virou e falou assim, pastor, o senhor vai passar por Astorga agora depois do culto? Eu falei, vou, eu estou indo embora para casa. O senhor pode me deixar em Astorga? Eu disse, posso. Entrou ela e a esposa dentro do carro. Me despedi do pastor, entrei dentro do carro e fomos embora. Quando atravessei Maringá, peguei a BR, o irmão virou sentado do meu lado e começou a falar, é, pastor, eu já tenho cinco anos que eu estou afastado, vim aqui porque eu ouvi falar do senhor e tal, mas eu me afastei porque o meu pastor, o presidente, caiu em pecado, isso e aquilo e aquilo e falou e falou e falou e falou e falou. Eu virei para ele e falei assim, e o que Jesus tem a ver com isso? O que Jesus tem a ver com o pecado do homem? Jesus é o único que não é responsável pelas falhas que nós cometemos. Jesus é o único que não é responsável pelas debilidades e fraquezas de nossa alma. Aí queremos atribuir, eu não sirvo Jesus porque o fulano errou, eu não sirvo Jesus porque Beltrano errou, eu não sirvo Jesus porque fizeram isso e aquilo comigo. Então, olha para mim aqui. Quantos anos os discípulos andaram com Jesus? Três anos e seis? Um foi queimado em tacho de óleo quente, o outro crucificado de cabeça para baixo, o outro amarrado num tronco, sendo chicoteado, dado a mão para o outro dessa forma aqui, acorrentado o pé e a mão, um olha para o outro e diz assim, vamos cantar. E você está reclamando só porque não conseguiu fazer a lipoaspiração que queria? E você está reclamando da vida só porque não conseguiu comprar o carro que queria? Ah, meu irmão, tenha dó, vai te converter. Jesus não é dono de financeira. Jesus não é dono do projeto Minha Casa Minha Vida. Ah, se Jesus não me der, eu não vou mais para a igreja. O problema é céu. Quem vai para o inferno é você. Ah, de catar. O que é isso, pastor? É sério, irmão. Está cheio de creme, casquinha de ovo dentro da igreja. Pastor, não pode falar nada que cancela. Quer cancelar? Cancela, irmão. A gente precisa mudar. A gente anda muito dodóizinho. A gente anda cheio de mimimi. Tudo é motivo. Ah, não, não vou para a igreja. Ah, não, pastor, não quero mais ser obreiro. Você não me botou na escala para pregar. Eu não vou mais na igreja. Ora, meu irmão. Pelo amor de Deus. Você serve a homem ou você serve a Deus? Você serve uma placa denominacional ou você está coberto pelo sangue do cordeiro? Porque é isso que estamos vivendo. Aí depois diz assim, eu não sei por que as coisas não estão fluindo para mim. Eu não sei por que as coisas para mim não estão dando certo. Deixa eu te falar uma coisa aqui antes de eu começar a ministrar. Se as suas lembranças são maiores do que os seus sonhos, significa que você parou de sonhar. Se você tem mais lembrança do que sonho, está na hora de você rever os seus conceitos como cristão. Está na hora de você voltar a ler a Bíblia e orar de madrugada. Porque a Bíblia é recheada de sonhos. Uma das maiores motivações da Bíblia é incentivarmos a nós a sonhar. Pastor, não tenho mais sonho para ser feliz conjugalmente? Não tem problema. Pastor, não tenho mais sonho para conquistar a finança? Não tem problema. pastor, não tenho mais sonho de ser feliz pessoalmente? Não tem problema. Mas tenha o sonho de ir morar com Jesus no céu. Esse é um sonho que ninguém pode tirar de você. Nem governo, nem política, nem homem, nem principado, nem potestade que pode impedir você de ir morar no céu. Pelo amor de Deus. Eu tenho 60 anos de idade. Quase 40 anos de ministério. Não tive o privilégio de ir na igreja levantar a minha mão e aceitar Jesus, não. Aceitei Jesus dentro de um presídio com 85 anos de cadeia para puxar. Se Jesus mudou a minha vida, imagina você que nunca roubou banco, nunca fez nada de errado. Se Jesus faz o que faz através de mim que errei muito, imagine você que nunca fez nada de errado, o que Jesus não pode te usar? O problema está aí. Deus poderoso. Não, mas Deus ama fulano. A mim não. Irmão, Jesus morreu foi por você. Foi pela sua vida. O sacrifício da cruz foi por nós. A Bíblia diz bem claro, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Amém ou não amém? Amém! Eu vou mudar um pouquinho a minha liturgia hoje. Posso? Amém! Os outros dias eu sempre oro antes e ministro depois. Hoje eu vou pregar antes e orar depois. Amém? Amém! Abra as vossas Bíblias abram as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 50 último capítulo de Gênesis versículo 25 e 26 todos acharam? Quem não achou diga pelo amor de Deus me socorre que eu estou perdido Gênesis fica logo depois de Apocalipse a Bíblia vai acabar meu irmão vai ter que abrir em Gênesis ué pois é ué se acabou você vai começar onde? Em Gênesis então fica tranquilo Gênesis 50 25 e 26 e fez José um juramento auxílio de Israel dizendo certamente Deus os visitará e vos tirará deste lugar e vos transportará daqui porém não deixe os meus ossos não deixe-me aqui e morreu José na idade de 110 anos e embalsamaram e o puseram no caixão no 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 levanta sua Bíblia para o alto quem não tem Bíblia levante a mão direita feche os olhos e diga comigo Senhor Jesus eu vim até aqui porque eu sou carente de ouvir tua voz fala comigo acrescenta uma fé inabalável a minha vida esta noite em nome de Jesus amém pode tomar assento eu não quero me ataviar me prender para contar a história do José eu creio aqui que 99% das pessoas que aqui estão conhecem a história do menino do penúltimo filho de Jacó que um belo dia comete um grave erro pergunte qual não só responde se todo mundo perguntar compartilhar o sonho com quem não sonhava junto com ele a primeira coisa que você tem que entender é o que mais gera falência nos seus sonhos é compartilhar o seu sonho com quem não acredita nele José levanta num café da manhã e diz gente sonhei um sonho sonhei que estava no campo colhendo a minha colheita era maior do que a de vocês e a colheita de vocês se curvavam diante da minha colheita a bíblia diz que os irmãos de José o aborriciam por causa de seus sonhos e por causa de suas palavras e o texto diz assim e sonhou José um outro sonho que contou a seus irmãos sonhei que o sol e a lua e onze estrelas se curvavam perante mim na terra e seus irmãos contaram o sonho para seu pai e Rubem o filho mais velho primogênito olha e diz assim quem tu és para dizer para mim que eu vou me curvar diante de ti Jacó olha e diz assim por acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos nos curvar perante ti na terra e o texto diz e os irmãos de José o aborreciam porém Jacó guardava o seu sonho em seu coração contou para os irmãos dez irmãos e a Bíblia diz que os aborreceu porém o seu pai guardou no coração porque a vontade do pai é sempre ver o filho realizar os seus sonhos por mais absurdo que seja por mais oriundo que seja por mais dificultoso que seja por mais impossível que seja o pai sempre vai acreditar no sonho de seu filho escute o problema o problema é que existe lutas que Deus permite que a gente entre nelas e existe luta que a gente caça elas com as próprias mãos e foi o que José fez José não deveria ter compartilhado seus sonhos com seus irmãos José não deveria ter exposto tudo aquilo que ele tão de perto sonhara para os seus irmãos que ele contasse para sua mãe que ele contasse para o seu pai que ele compartilhasse com algumas outras pessoas mas sabe por que que o sofrimento de José foi tão grande porque ele não contou o seu sonho por um filisteu ele não contou o seu sonho por amorreu por asteu ele não contou por um jebuzeu ele contou por os seus você não entendeu ainda? está entendendo que tudo que você vai fazer parece que você está carregando uma carreta nas costas? está entendendo que tudo que você projeta arquiteta idealiza para a sua vida até começa bem mas quando você começa a contar para as pessoas quando você começa a compartilhar o seu sonho parece que vai indo tudo de montanha luz abaixo e aí você começa a auto-se analisar cria uma auto-análise e cria um auto-pensamento e começa a questionar a Deus onde eu errei o que eu fiz de errado qual as atitudes que eu tomei de errado Deus fala para mim e aí sabe o que acontece? Deus fica em silêncio toda vez que você fizer algo que Deus não mandou você fazer é fácil de descobrir Deus não usa mais ninguém para falar com você se você for ler a Bíblia de capa a capa Deus não fala com você você entra dentro do quarto fecha a porta ora você não consegue nem orar só colocar a cara no chão e chorar esse é o resultado de quem tem intimidade com Deus mas fez aquilo que Deus não mandou lembra do profeta? foi lá enfrentou os 450 profetas de Baal os 400 pós-idro Deus estava com ele? estava Deus respondeu o holocausto com fogo? respondeu agora Deus mandou matar os profetas o que ele fez depois de matar os profetas? foge deita debaixo de uma árvore de um zimbro e pede para se sabe o que é isso? depressão viu o êxtase de Deus viu a glória de Deus viu o poder de Deus viu a honra de Deus e agora estava depressivo logo depois por quê? porque fez aquilo que Deus não mandou nosso maior sofrimento está naquilo que nós não fazemos aquilo que Deus não manda quando nós fazemos aquilo que Deus não disse que era para fazer é onde nós sofremos para e analise a sua história eu disse aqui ontem vou tornar a repetir hoje ninguém vai para o inferno pelo pecado que cometeu você vai para o inferno porque não recebeu o perdão que deveria receber escute tu te conhece a história? José vai visitar os irmãos que estão cuidando das ovelhas leva comida e o exemplo de compartilhar sonho com pessoa errada é que normalmente as pessoas te jogam no buraco a Bíblia diz que os irmãos de José jogaram ele dentro de um buraco seis metros de altura sem água a Bíblia não fala se ele quebrou um braço se ele se ralou se ele machucou se ele desmaiou mas ninguém toma uma queda de seis metros dentro de um buraco pelo menos se cria algumas escoriações é impossível e é isso que tem acontecido com a sua vida porque as pessoas só sabem trazer para você palavra de derrota dizer que você não vai realizar seu sonho dizer que não vai dar certo dizer que não vai funcionar que tudo que você tenta é só prejuízo que tudo que você idealiza não dá certo que tudo que você arquiteta só começa bem e termina mal e as pessoas só sabem jogar você dentro de um buraco o problema é que quando te jogam dentro de um buraco você espera que alguém me tire de lá sim ou não? vocês com uma palavra de ânimo vocês com uma palavra de conforto vocês com uma oração vocês com uma atitude vocês com uma ajuda sim ou não? os irmãos de José tiraram ele do buraco? sim ou não? sim a bíblia diz que os irmãos jogaram a corda e tiraram José do buraco para fazer o que? fazer o que? olha para o irmão que está do teu lado e diga assim toma cuidado quando te oferecem elogio demais quando te oferecem cuidado demais quando te estendem a mão demais isso é perigoso nós vivemos uma geração que vivemos um jogo de interesses é triste porque na minha geração o que fazia a mão esquerda não sabia direito na minha geração o que se fazia para o reino de Deus era esperando a recompensa de Deus e hoje é diferente pastor tem a festa a igreja está cheia eu ajudei no cachorro quente se o senhor me der a oportunidade eu não venho mais no culto é mentira é mentira é mentira irmão? quantas das vezes você vai para a igreja fica emburrado porque não te deram a oportunidade quantas das vezes você vira e fala assim eu ensaiei a semana toda e o pastor não vai me dar uma oportunidade para que que eu vou fazer? peraí você está fazendo para o pastor ou para Deus? escuta aí igreja lotada dia de santa ceia trouxe uma palavra para a igreja pesada pastor pastor que virou para mim e disse assim irmão pega mais devagar eu falei pastor eu falei o que Deus mandou Deus usa cada um de um jeito o senhor é o consolo eu sou o cajado acabou o culto um advogado me cerca no corredor da igreja pastor eu congrego aqui desde o início da igreja nunca vi o senhor trazer uma palavra tão dura eu não gostei do culto hoje eu falei glória a Deus ele olhou para mim e disse pastor eu estou dizendo para o senhor que eu não gostei o senhor está dando glória a Deus eu falei é porque o culto não é para você é para Deus irmãos vocês estão enganados o culto não é para mim o culto não é para o pastor o culto não é para você o culto é para Deus quando você sai de casa você fala o que? eu vou cultuar a? então por que você tem que gostar? então por que? ai pastor eu quero sair do culto a vontade se já para trás o irmão encercou no shopping pastor eu fui lá na sua igreja sua igreja tem uma vibe só o sangue do cordeiro meu escuta José tirado José do buraco é vendido o problema é que quando a gente é vendido por alguma negociação a gente não quer acreditar porque a gente espera isso de quem nos persegue a gente espera isso de quem nos calunia a gente espera isso de quem não gosta da gente a gente espera isso de pessoas que nos maldizem a gente espera isso de pessoas que caluniam você você espera isso de pessoas que falam mal de você na internet de pessoas que te bloquearam na rede social você jamais espera que uma pessoa que te tirou do buraco vai sair e vender a você aí vem olha para o irmão que está até lá e diga assim você acha não, olha aí para o irmão que está até lá e diga assim você acha que quando negociaram você sua fidelidade seu amor quem você é causar o prejuízo para você não, eles só estão te empurrando para o propósito de Deus eles só estão te empurrando para o propósito de Deus eles só estão colocando você debaixo do propósito de Deus ei o diabo acha que está vencendo está não irmão ele só está te empurrando para o propósito de Deus é José vai para o Egito vem o eunuco da casa de faraó chamado o que? Boitifá quem se mostrou? é Boitifá não, é Boitifá aí lá vem o Boitifá compra José José chega na casa de seu Senhor e aí que eu me apaixono pelo meu Deus pastor porque a minha e a sua Bíblia diz diz bem claro assim e viu o Senhor que o Senhor Deus era com José e tudo quanto ele põe a mão Deus abençoará você pode estar passando muita luta você pode estar enfrentando muita dificuldade você pode estar passando muito quadro caótico mas já parou para pensar que tudo que você começa a dar certo que tudo que você põe a mão começa a fluir que tudo que você põe a mão Deus começa a abençoar que tudo aquilo que você idealiza como projeto da sua vida começa bem sabe por que começa bem? porque Deus é contigo começa bem porque Deus é contigo pastor, mas por que não dá certo? porque levanta-se as pessoas sem nome levanta-se as pessoas sem nome o que é isso pastor? para quem que serve as pessoas sem nome? já parou para pensar nisso? tem pessoas que passaram pela sua vida a Bíblia não fala qual é o nome da mulher do Boetifá a Bíblia fala só que ela era a mulher de Boetifá a Bíblia não cita a sua imagem a Bíblia não cita seu nome não diz a sua origem a Bíblia não diz o seu cargo a Bíblia diz só que ela era a mulher de Boetifá você acha que era a primeira vez que ela estava cantando José? não é não irmão nenhum pecado é gerado imediato é uma consequência de fatos quando você ouve dizer assim fulano caiu em adultério é porque já vinha outras coisas acontecendo há muito tempo agora nós temos um péssimo problema nós cristãos protestantes é que a gente qualifica o pecado sexual como o pior pecado mas a minha Bíblia diz que o único pecado que Deus abomina na Bíblia é aquele que semeia a contenda entre irmãos é aquele que vive falando mal do irmão é aquele que vive praguejando o irmão é aquele que vive mal dizendo o irmão é aquele que fala da vida do pastor é aquele que fala da vida da irmã é aquele que fala da vida do jovem a minha Bíblia não diz que Deus abomina quem comete adultério eu não estou apoiando o pecado não interprete errado eu não estou apoiando o pecado o pecado é pecado e o pecado é pecado mas o único pecado que Deus abomina é aquele que semeia a contenda entre irmãos é aquele crentezinho do leve e traz cuidado o segundo pecado que Deus abomina Salomão disse bem claro quem desobedece é como fazer obra de bruxaria imagina você chegar na igreja e tem um irmão ou irmã aqui oferecendo um despacho galinha preta vela, cachaça, charuto você ia achar bom? hã? é, pois é tem muita crente que faz isso todo dia porque tem crente que é pior do que demônio que é isso pastor? é tem crente que o pastor vira pra ele e fala assim irmão, em nome de Jesus não faz isso o infeliz vai lá e faz é pior do que demônio porque o demônio você vira pra ele e fala assim tá amarrado em nome de Jesus junta tua bagagem vai embora ele põe o rabinho entre as pernas vira as costas e vai embora e tem crente que você fala pelo amor de Deus irmão, não faz isso irmão, pelo amor de Deus não fala isso irmão, pelo amor de Deus não haja assim ele vai lá e faz é pior do que demônio escuta todos conhecem a história? a mulher intenta contra José tinha alguém na casa? só estavam os dois tem crente que não pode ficar sozinho que ele ficar sozinho o celular vira pecado é ele ficar sozinho o computador vira pecado é ele ficar sozinho a TV a cabo vira pecado é triste? é mas é real José tava lá a mulher tá lá no quarto Zé Zezinho vem cá meu amado aí lá vai José pois não minha senhora José meu marido não tá aí vamos daí tá na cama comigo José Sabe o que pode transformar teu marido de um adútero no homem de Deus? coloca Jesus no seu casamento sabe o que transforma uma pessoa infiel numa pessoa extremamente fiel? temor temor de Deus porque esse negócio de você dizer assim ah pastor quem ama não trai eu vou mais profundo quem ama a Deus não trai porque qualquer um num momento de fraqueza de dor que não tem temor de Deus se entrega as paixões deste mundo qualquer um não bata no peito dizendo eu não faço porque Jesus é deixar Satanás provar você escuta aí a minha sua Bíblia diz que a mulher não consegue o que quer e normalmente as pessoas quando não conseguem o que quer elas sempre culpam alguém já parou pra olhar? você não conseguiu ser feliz na sua vida então o culpado é o ex-marido culpado é a sogra culpado é o fulano culpado é o meu tano você sempre procura o culpado você nunca vira e fala assim senhor eu errei escuta a minha sua Bíblia diz que José foi preso e o seu senhor bateu no rosto e o lançou na prisão passaram-se alguns meses e o texto diz assim e viu o carcereiro morre que o senhor que o senhor era com José e tudo quanto José punha a mão Deus abençoara ei você deixou de ser empregado deixou de ser patrão pra ser empregado fica tranquilo teu patrão vai reconhecer a presença de Deus e a presença de Deus na tua vida as pessoas vão começar a ver Deus na sua vida a partir deste conto aonde você pôr a mão Deus vai te honrar aonde você pôr o pé Deus vai ser com você aonde você estiver Deus vai se manifestar a sua vida de tal maneira que todas as pessoas vão olhar e vão dizer Deus é na vida daquela senhora Deus é na vida daquele jovem Deus é na vida daquele homem Deus é na vida daquela mulher para que o nome dele seja glorificado engraçado é que ninguém quer sofrer mas as suas perdas te ensinam muito mais do que os seus cães as suas perdas te ensinam muito mais do que os seus ganhos José entra na prisão cheio de sonho entra o copeiro e o padeiro conta um sonho José interpreta o sonho olha para o irmão que está de telado e diga assim não está entendendo não? a partir de hoje por causa das lutas que você tem passado por causa das dificuldades que você tem enfrentado por causa das calúnias que tem se levantado contra a sua vida Deus vai começar a te usar como nunca te usou Deus vai começar a se manifestar como nunca se manifestou na sua vida ele tinha sonho agora ele interpretava sonho é isso que a luta faz com a gente é isso que as adversidades fazem com a gente nos lapida nos burila nos prepara para algo muito maior olha para o irmão que está de telado e diga assim você acha que a calúnia é para te destruir? se for foqueiro de plantão fica tudo aguçado eu já falei irmão quer saber da minha vida? procura eu quer saber da minha vida? procura eu toda a minha vida para você aí você sai contando você tem alguém para saber mais da minha vida do que eu? só Deus escuta quanto tempo passou depois da interpretação do sonho? dois dois anos se quando os dois foram tirados da prisão tivessem levado José o que teria acontecido com José? nada seria mais um que estava livre da cadeia mas José disse olha quando sair daqui lembra de mim quanto tempo levou para lembrar? quanto tempo? quanto tempo? quando o irmão que está de telado diga assim você está reclamando só por seis meses pastor esqueceram de mim pastor não estão olhando para a minha vida pastor olha lá o fulano enriqueceu por minha causa não lembra nem de me dar uma balinha olha para o irmão que está de telado diga assim para todas as coisas existe um tempo determinado abaixo do sol pastor está demorando não vai chegar na hora certa pastor está complicado está não vai chegar na hora certa ah pastor se a porta tivesse sido aberta antes eu não estava com o nome sujo ei a hora que você não puder fazer mais nada a hora que você não tiver como agir de maneira alguma Deus vai olhar lá do céu para você e falar assim acabou não dá mais então agora eu vou abrir a porta para você escuta aí todos conhecem a história o faraó tem um sonho e o que mais me impressiona é que a bíblia diz que vieram magos sábios entendidos donos da ciência astrólogos de toda a terra para interpretar o sonho de faraó e ninguém conseguiu interpretar olha para o irmão que está lá diga assim tem gente muito melhor do que você mas a hora que Deus decidir te levantar você vai ser o melhor 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 e aí José interpreta ganha um anel um lugar no trono traz a provisão sobre o Egito e as terras vizinhas e de repente quem é que aparece na fila do Egito? quem? quem? seus inimigos? seus perseguidores? quem era? olha o irmão que está do teu lado quem te caluniou? quem te perseguiu? quem te lançou no buraco? Deus não vai matar não vai colocar do teu lado para você ser canal de bênção para a vida dessa pessoa escuta aí tem gente orando para matar quem está te perseguindo ora não ele está sendo instrumento de Deus para te empurrar para o propósito de Deus por que pastor? porque quando tudo está bem você não ora porque quando o dinheiro está no bolso você não dizima porque quando tudo vai bem você não procura o pastor diz ô pastor deixa eu levar o senhor ali numa churrascaria não você sabe chegar para o pastor olha por mim eu estou numa luta numa crise e a hora que a bênção chega você não compartilha a sua bênção é mentira irmão você vai para Caldas Novas você vai para Pirinópolis você vai para um monte de lugar e nem convida o pastor quando eu digo pastor aqui eu estou dizendo das pessoas que te ajudaram eu não estou só eu estou usando o pastor como figura de texto mas são as pessoas que te ajudaram que te estenderam a mão que no seu momento de dor choraram com você eu nunca vi uma geração tão ingrata quanto a geração do século XXI o problema é que a doença ingratidão não escolhe cor, raça grau social e inteligência a ingratidão ela atinge desde o sábio inteligente rico bilionário ao pobre metido a besta é? você quer ver um exemplo? pega aí sai na rua veste uma roupa bem esfarrapada uma sandália havaiana de uma cor outra de outra para no morador de rua que estiver comendo e fala assim ô me arranja um pouquinho dessa comida ele vai pegar a tampa da marmita vai colocar mais da metade para você e você vai comer mas vira para alguém que está com a vida equilibrada que o tanque do carro está cheio as contas estão pagas está tudo raviado e um monte de bem vira para ele e fala assim irmão queria que você me ajudasse a comprar uma cesta básica para um missionário eu não fui chamado para dar dinheiro para pastor eu não fui chamado para matar a fome de ninguém é desse jeito que eu ouço eu não gosto de citar um nome aqui por ética mas um dos maiores empresários em Goiânia eu tenho livre acesso ao escritório dele cheguei lá subindo já tem autorização na portaria para mim nem me identificar só pegar o meu cartão e passar subi ele estava na reunião cancelou a reunião para me receber entrei na sala virei para ele e falei assim irmão eu preciso de mil cesta básica nós vamos fazer um trabalho social numa comunidade aqui e eu preciso de mil cesta básica ele olhou para mim e disse a nao você vai dar comida para aquele povo lá que não resolve nada eu falei obrigado irmão não gostou peraí obrigado Deus abençoe você desci e eu chorei amargamente dentro do elevador porque quando era uma construtora desse tamanzinho estava em todas as obras sociais da igreja estava ajudando em tudo quanto era lugar fazendo tudo aí a hora que cresceu achou assim eu não preciso mais já fiz o que eu tinha que fazer a bíblia diz todo amanhã o senhor te pede a tua alma e o que que você vai apresentar pra mim encerrar aqui essa parte José tá velho vai morrer José reúne toda Israel e diz assim gente eu vou morrer mas eu quero trazer uma palavra pra vocês Deus vai me tirar daqui Deus vai arrancar vocês de dentro do Egito Deus vai arrancar vocês desse lugar de dor e dificuldade e Deus vai levar a terra que prometeu aos nossos pais Abraão Isaac aqui quando isso acontecer de Deus tirar vocês do Egito não me deixe aqui ei José poderia ter sido colocado dentro de uma pirâmide sim ou não sim José poderia ter deixado construir uma estátua enorme no lugar do seu sepultamento sim ou não José poderia ter toda a honra de um faraó sim ou não mas ele não quis pergunte por que porque ele acreditava na promessa e a promessa que Deus havia feito Abraão te darei uma terra que emana leite e mel diga comigo 430 anos se passam José está dentro de um túmulo todos conhecem a história vem da pior da menor das tribos de Israel nasce um menino da tribo de Benjamin do ventre de Joquebed nasce um menino todos conhecem a história aos 80 anos Deus decide transformar ele no libertador de Israel eu vou encurtar aqui porque senão nós vamos demorar muito nesse passeio da Bíblia todos conhecem a história Moisés procura faraó manda deixar o povo vem as pragas até que faraó é aí que eu ontem eu falei alguém talvez não tenha entendido quando Deus não interfere em escolha humana porque Deus poderia ter transformado o coração de faraó mas Deus não transformou isso significa que Deus não interfere em vontade humana sabe como é que Deus quebrantou o coração de faraó quando matou seu filho ele só quebrantou o coração porque perdeu o seu filho o que que Salomão diz que há mais pensamento e consciência no velório do que na festa ei faraó deixe o povo Moisés está quase saindo vira para os moradores aí eu disse ei gente foi feito uma promessa há 400 anos atrás cadê o corpo de José Moisés pega uma caixa coloca o crânio coloca o fêmur as costelas coloca a tíbia o perônio coloca todos os ossos ali dentro e vão começar a caminhar sabe o que José faz? sabe o que Moisés faz? lá vai Moisés com os ossos de José a Bíblia diz que eles caminharam entre Piarote e Migdol entre Baal, Zephon e o mar o dia que você for lá no Mar Vermelho entenderam nada o dia que você for lá no Mar Vermelho você vai entender que entre Piarote e Migdol entre Baal, Zephon e o mar tem uma planície tem como se esconder numa planície? quando eles olham para trás quem é que vem atrás? 600 homens de guerra e faraó a Bíblia diz que o povo começara a murmurar contra Moisés a Bíblia não fala isso eu estou parafraseando imagina Moisés sentando na beira do Mar Vermelho numa daquelas pedras colocando a caixa do lado se apoiando nela e todo mundo murmurando Miriam murmurando todo mundo reclamando todo mundo murmurando ele olha para o céu e diz Deus o que eu vou fazer? e a caixa está ali com os ossos ele olha para a caixa abre a tampa olha os ossos fecha a caixa os olhos enchem de lágrimas ele diz Deus me dá uma estratégia o que eu faço? Moisés toca nas águas a Bíblia diz que ele toca e o mar se abre todos atravessam em seco faraó vem atrás e aqui que muito crente não entende quem tinha aberto o mar quem tinha aberto o mar quem tinha aberto o mar tem gente que não entende que quando Deus abre uma porta para você o inimigo vai querer percorrer pelo mesmo caminho ele vai querer entrar no mesmo caminho só que ele não entende que aquilo que é vitória e conquista de Deus para você é derrota e morte para ele aquilo que é vitória para a sua vida só vai ser vitória para você ei você está aí preocupado pastor se eu pegar aquela amigrinha que está acabando com o meu casamento eu arranco os cabelos dela arranca não querida sabe o que você faz? dobra a roupa do teu marido bem dobradinha que está passadinha coloca dentro de uma mala entrega a ele e fala assim vai com Deus por que pastor? porque eu não dou três dias para estar na porta de casa a mulher ir lá levar a mala e falar assim toma essa tribulação que eu não quero mais porque aquilo que é vitória para você só é vitória na sua vida escuta aí se isso acontecesse com você no mar vermelho você atravessasse Deus sucumbisse o seu inimigo quanto tempo você ficaria grato a Deus? quanto tempo? quanto tempo igreja? eu também achava até ler a bíblia porque a minha bíblia e a sua bíblia diz que com três dias caminhando no deserto eles começaram a murmurar olha para o irmão que está até lá e diga assim sabe quanto tempo dura a gratidão de um crente? até o terceiro dia no deserto está entendendo porque que você às vezes não consegue entender porque que para você fica complicado? é porque ele quer saber onde é que está a sua gratidão a bíblia diz que eles chegaram em Mara mas não puderam beber das águas de Mara porque as águas eram eram olha para o irmão que está de teu lado e diga assim você não aprendeu ainda? que a única coisa que leva a ingratidão gera amargura as águas de Mara eram amargas por causa da ingratidão do povo onde Moisés estava? na beira do lago ah Deus eu não dou conta desse povo não chega cansei não só abriu o mar só está fazendo grandes coisas e esse povo está aí reclamando porque a água está lá não não aguenta mais não ele abre a caixa quando ele olha dentro da caixa quando ele vê as costelas quando ele vê o fêmur quando ele olha o crânio de José ele diz Deus me dá uma estratégia me dá uma estratégia para mudar esse quadro e a Bíblia diz que orou Moisés ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um lenho que lançou sobre as águas e as águas se tornaram doces sabe o que é isso? estratégia eu preciso terminar querido mas está difícil olha para cá olha para cá para me encerrar aqui Moisés vai caminhando pelo deserto todos conhecem a história da serpente todos conhecem a história do manaco que cai do céu todos conhecem a nuvem que caminhava durante o dia e a coluna de fogo durante a noite até que Moisés sobe no monte e Deus dá para ele as tábuas da lei quando Moisés desce do Sinai como é que eles encontram o povo adorando a um bezerro de ouro Moisés olha e diz assim chega eu não aguento mais Deus eu não suporto mais esse povo está difícil esse povo está complicado esse povo é ruim de coração Deus eu não aguento mais imagina Moisés passando por um lugar e mete a canela na caixa quando ele olha ele abre a caixa aí Deus vira para ele e diz assim Moisés eu vou destruir esse povo eu vou matar todos eles e vou fazer de você uma nação Moisés pega a caixa senta abre a caixa olha para os ossos e diz assim Deus se for para o Senhor destruir eles risca meu nome do teu livro porque o Senhor fez uma promessa a este homem pra que que alguém vai carregar quarenta anos uma caixa com osso pra que os ossos não eram uma herança pra José os ossos eram o fortificante da fé de Moisés quando Moisés pensava em desistir ele lembrava da história de José ele lembrava que os irmãos jogaram ele num buraco ele lembrava que os irmãos fizeram tudo de errado ele lembrava que tudo havia dado errado mas Deus era com José ei querido está difícil para você mas o Deus de José é o teu Deus está complicado para você mas o Deus que levantou José vai levantar você vamos ficar de pé aleluia escuta aí os ossos eram testemunhas uma fé não é inabalável ela pode se abalar só tem uma vantagem é que a fé só se torna inabalável quando é quando é o próprio Deus que acrescenta fé uma fé natural é abalável uma fé inconsciente é abalável mas uma fé sobrenatural ela é inabalável escuta pra mim aqui quem está me vendo aqui sabe que eu tenho o hábito de orar com os enfermos antes da mensagem só que hoje após o almoço Deus me encostou na parede e Deus me encostou na parede e disse pra mim assim você faz o que eu quero e não o que você quer eu falei assim mas tem tanta gente enferma precisando de milagre e o Senhor disse pra mim assim eu faço milagre a hora que eu quero quem faz sou eu não é você porque normalmente o pastor Roberto as pessoas estão acostumadas a criar uma metodologia de Deus agir não Deus só age assim e assim fora daqui Deus não age você não tem noção do que Deus é capaz você não tem noção do que Deus é capaz não tem limite pra Deus eu não conheço você tira o celular daqui da frente não é você Obrigado.